Naldo também postou uma foto dele com o eterno Zico do Flamengo. No post, Naldo parabenizava o Zico pelo seu aniversário. Zico completou em 3 de março os seus 70 anos. E o presente? Calma que o presente já vem. Nos comentários do post, Naldo mais o Zico, um fã disse, esse é o lendário, parabéns Naldo. Agora é o Zico que quer o seu pôster. Outro fã brincou. De um lado, o mestre. Do outro, o Zico. Outro disse que o Naldo ensinou o Zico a jogar bola. Má rapaz.